Eu acho que esse evento é uma marca que temos no nosso Rio Grande do Sul, são 20 anos aí de eventos que tem se repetido e tem se consagrado. E ele é muito importante porque é um momento de encontro praticamente de toda a elite que representa o setor empreendedor no Rio Grande do Sul. É um evento que está no calendário da agenda gaúcha. No ramo da celulose, nós temos uma expectativa muito positiva, tanto a nível da nossa capacidade de produção. Devemos produzir em torno de 1 milhão e 800 mil toneladas. E a perspectiva em termos do mercado internacional de celulose está extremamente favorável nesse momento. Então devemos ter um ano que a gente considera um ano bom, pelo menos para o setor de celulose. Em termos de Brasil, o Brasil vai estar crescendo por todas as indicações que a gente tem. Então acho que temos um contexto favorável também.